Vamos de informação ao vivo? É isso, nosso Tune Black, gente, está acompanhando uma operação nesse exato momento. Movimentação aqui em Teresina, na tela do Balanço Geral Manhã. Black, é com você! Muito bom dia, minha apresentadora preferida do peito, Três Oliveira. Aquele abraço pra você e para quem está do outro lado da telinha. Nós estamos no Draco e quando nós estamos no Draco, é porque tem prisão, é porque tem correria, é porque tem arma apreendida. Draco 93, esta de hoje. E nós tivemos prisão também na terça-feira, que nós não chegamos a falar dela, porque essas prisões ficaram em sigilo, mas nós vamos atrás sim de conversar com o delegado para ele falar desta operação. Tá ligado? Charles Pessoa, comandante-geral aqui do Draco. Bom dia, você está ao vivo para o planeta. Essa arma que está em cima da mesa do senhor aí, que arma é essa aí? O senhor encontrou essa... Detalhes dessa operação, operação do Draco, a gente está restabelecendo aqui o som dessa transmissão ao vivo do Tony Black, mas o certo é que ação, muita ação aqui em Teresina nesse exato momento. Operação... Coloca na tela, coloca na tela. Pode falar, Black, pode falar. Tranquilo, agora? Vamos lá. Bom dia, Tracy, Tony. Como eu estava falando, no último dia 6, deflagramos 1 à operação Draco 93, a gente não deu publicidade por uma estratégia de investigação, mas conseguimos efetuar 3 prisões, apreender inclusive um veículo, esse veículo que estava sendo utilizado aqui em Teresina para a prática de roubos, e também entorpecente. E hoje a Draco 94, com mais uma prisão, e além da prisão de hoje, nós conseguimos recuperar essa arma de fogo, que possivelmente estava sendo utilizada aí para a prática de crimes aqui na capital. Quem é o preso de hoje dessas 94? É um indivíduo que já vinha sendo acompanhado aqui pelo departamento, ao longo dessas investigações que estão em curso aqui no Draco. O Draco vem desenvolvendo uma série de ações, que vocês têm conhecimento, e nós temos um monitoramento permanente de muitas pessoas, e em razão desse monitoramento, a gente vem conseguindo deflagrar importantes operações e retirar esses criminosos de circulação. E a de 95 já na cabeça? Com certeza, a Operação Draco 95 já está pronta para ser deflagrada, né? É uma determinação, tanto do secretário como do delegado-geral, intensificar ainda mais essas ações de combate a essa criminalidade, nós iremos atender a rigor essa determinação da gestão. Trace Oliveira, eu volto com você, e dentro da programação da TV Antena 10, nós vamos trazer mais detalhes, vamos trazer mais prisões, e fique atento você. Meio-dia, no Arnaldo à noite, durante a programação da TV Antena 10, mais informações de Draco 94, ao lado aqui do delegado Charles Pessoa, o sobrinho do tio Pedro. Volto contigo, Trace. Comanda daí que eu fico por aqui. Black, só um instantinho, eu continuo a falar com você, com o delegado Charles Pessoa, com relação ao cumprimento desses mandados, qual região aqui de Teresina recebeu hoje a ilustre presença do Draco, hein? Eu quero saber, a produção do portal aqui também quer saber quais os detalhes com relação ao cumprimento desses mandados. Zona Sul da capital, Trace. Na semana passada, no início da semana, a gente deu cumprimento a algumas ações na Zona Leste, e hoje, Zona Sul de Teresina. Então, tá aí, o delegado Charles Pessoa, respondendo a sua pergunta, realmente uma pergunta altamente importante, e aí, já, a Draco também, já pensando com o livro, como nós falamos, não, ouvintes? Com certeza, com certeza, a operação Draco 95 já está pronta para ser deflagrada, e nós iremos, com certeza, intensificar as nossas ações muito mais do que intensificamos no decorrer do ano de 2023. Esse presídio de hoje, faccionado? É um indivíduo que já vinha sendo acompanhado, a gente não vai divulgar também por estratégia de investigação. O que é que eu posso assegurar? Que, com certeza, em razão dessa ação de hoje, virão outras prisões. Tá certo, então, tá aí o delegado Charles Pessoa, ele falando da Draco 93 e 94. Como falamos, ele não divulgou nem nada com relação, nós estamos falando da 93 em primeiro lugar, hein? Porque ninguém falou, ele não deu aqui nenhuma entrevista, e estamos falando agora que, com exclusividade dessa 94, você, Tracy... Maravilha, Black, obrigada pela participação, obrigada também ao delegado pelas informações, um excelente dia e bom trabalho. Qualquer novidade tem prioridade aqui no Balanço Geral Manhã para você de casa, acompanhando com transparência o trabalho da polícia contra o crime organizado. É isso que a TV Antena 10, é isso que o Balanço Geral Manhã quer mostrar para você de casa.